Aqui não tem nome, nem pra terra de leste Pra subir aqui no voo, até o voo que treme Não tem nome pro exército civil, nem pra PM Eu dou maior conceito para os amigos meus O povo do D.D. também é terra de Deus Tem um de R.P. de outro de doze na mão